O que podem ver aqui é o PS11Q, é uma caixa compatível com motherboards ATX e micro ATX. O que podem ver aqui é o painel frontal desta caixa, onde temos duas portas USB 3.0, o botão de power, um conector para altifalante e para headset ou headphones. O painel frontal tem outra particularidade, além de dizer ali na frente Silverstone, pode ser retirado assim, podendo então encaixar na frente duas mentoinhas. Da origem traz apenas uma ventoinha. E depois é só encaixar novamente o painel frontal. Esta caixa é uma caixa do segmento low budget, ou seja, do segmento low cost, segmento mais baixo da Silverstone. Prosseguindo então com a apresentação da nova caixa da Silverstone da série Precision Series PS11Q, temos então aqui o painel lateral da caixa. Como se pode ver, a caixa tem pés de borracha e a lateral não tem acrílico, é uma lateral completamente fechada. Portanto, esta caixa é para os adeptos do Herculine. Depois temos aqui no painel lateral uma parte de isolamento acústico e temos então a caixa em si da caixa. Portanto, o tray, tal como eu vos disse, pode levar motherboard ATX e micro ATX. Aqui podemos encaixar até três discos de 3.5 polegadas, 3 HDDs, e aqui discos de 2.5 polegadas, sejam esses SSDs ou outros discos de 2.5 polegadas. Depois, nesta zona, nesta baía de 3.5 polegadas, podemos inserir tanto leitores ATVDs como controladores de ventoinhas. A caixa é bastante espaçosa e permite acomodar o estantar do aero. Aqui é esta zona da fonte de alimentação e depois tem um filtro em baixo para o pó. Permite usar o watercooling externo, internamente não, porque esta caixa aqui no topo tem isolamento acústico. Aqui em baixo pode encaixar um disco com um radador de 120mm, dependendo obviamente do tamanho da vossa fonte. Aqui temos uma vento de 120mm e pode encaixar outra aqui nesta zona. Portanto, é uma caixa mais barata, mas que permite acomodar facilmente o vosso hardware e com bastante espaço para arrumação. Uma caixa bem equilibrada, bem pensada pela Silverstone, ocupando assim uma faixa no segmento mais barato da Silverstone. Temos então aqui o painel traseiro desta nova caixa da Silverstone. Temos espaçapainéis para tubos de watercooling, dois espaçapainéis de plástico com grômetros de plástico para usarem watercooling externo, caso assim desejem. Depois temos aqui este recorte para uma ventoína de 120mm ou de 80mm. Aqui temos as furações para os dois tipos de ventoínas. Depois temos aqui em baixo a zona onde encaixamos a fonte de alimentação. E agora vou-vos mostrar o dark side desta caixa. Antes de vos falar aqui do dark side, ou seja, do lado de Cable Management para arrumação de cabos, vou-vos também mostrar aqui o painel que tem o mesmo tipo de isolamento acústico que tem o outro painel. Aqui temos ele, o painel deste lado com o mesmo tipo de isolamento acústico. Portanto, esta é uma boa caixa para isolamento acústico apesar de ser uma caixa mais barata. Depois temos então aqui os cortes para passagem de cabos. Nenhum deles tem grômetros de plástico, que é uma pena, mas se depois quiserem podem comprar-los à parte, se assim desejarem, existem lojas que vendem. Temos aqui também o recorte na zona da motherboard para facilitar o encaixe de backplates de coolers, sejam eles a água, a ar, tanto faz. O corte é bastante grande, portanto, muito fácil de manusear com motherboardes mais grandes ou mais pequenas. Depois temos então aqui também a zona dos discos, com um acesso bastante fácil, tanto à alimentação como para passar os cabos SATA e USB neste caso. E depois temos aqui outras zonas que podem ser usadas para arrumar melhor os cabos. E pronto, basicamente, é tudo sobre esta caixa da Silverstone, que é uma caixa barata, mas com muita qualidade. Portanto, se quiserem saber mais sobre esta caixa, estejam atentos ao nosso Facebook, bem como ao nosso website www.pluginrevers.pt. Até pra lá. Até pra lá. Até pra lá.